Música 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 Amém. 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 Amém Amém. 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 Eu não sei que você não sei Eu não sei que você não sei Amém. 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 Digo o que você quer falar, Amém. 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 Oh, merci, yeh Oh, yaki kisiga, yeh, oe Merci, yeh Oh, yeh, oe Oh, merci, yeh Yewa, na'khamoligo, yeh, oe Merci, yeh Oh, yeh, oe Matonje Yewa, na'khamu, na'khamu, yeh Matonje Oh, yeh, oe Eh, tantuba Yeh, oe, oe, oe Oh, tantuba Oh, you want me 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 Oh, you want me